Fala Galorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Balta na área pra fazer mais uma invasãozinha aqui na nossa conta Começando de zero oito no level cento e cinquenta e sete Isso aí mesmo! Vamos colocar aqui Eu não lembro o certo se é a minha quarta invasão Olha, eu tô tentando colocar aqui ó Eu preciso de galão de gasolina aqui, ó, ou garrafa de água, vamos ver aqui, ó, vou levar garrafa de água dessa vez aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que se vir moto com um pouco de gasolina eu consigo pegar tudo. Galera, eu tô farmando, tá, mais aí nessa conta, pra gente poder fazer mais proteção de base ali, tá, mas bora aqui ver qual base vai vir. Ó, galera, base OJKGOK, sei lá se é isso, né, vamos ver o que ela vai ter aqui, vamos pular pra ela aqui, ó, tá, para deixando seu like, tá, se inscreva no canal e tomara que seja bom aqui essa base, tá, tomara que seja da hora. Vamos ver o que temos aqui, ó, temos muito espinho, muito espinho, aparentemente a base parece pequena, né, aqui temos você, aqui temos a motoca, né, ali, eu abri a moto, achei que era outra moto. Temos esse lado aqui pra explodir, né, parece que aqui é level 3 e lá é level 1, né, então vamos explodir aqui, a gente explode ali, ó, e vou até levar minha moto aqui pra cima, pra ficar mais fácil ter acesso, ó, só pra facilitar meu acesso aqui, vamos lá, ó, explode aqui, abrir um tan de baú, é, 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 é. Não foi um tanto de baú, mas abriu uns baús aí. Olha, é parede aqui? Parede? Parede de level 2, level 2. Ó, mais dois baús. Eu tô achando que é aqui que vai ter os itens bons, tá? Tá achando que... Deixa eu acabar. Eu quero usar a massa de serra aqui primeiro. E acabar com ela. Ah, a habilidade era pra dar no grandão, velho. Tá maluco? Eu vou quebrar ali do outro lado. Só pra ver ali o que vai ter, tá? Mas... Opa. Provavelmente ali não deve ter baú, não. Ó. Beleza. Beleza. Vamos quebrar aqui na janela. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Vamos ver o que que tem. Aqui é só pro intermédio de curiosidade, tá? Porque... Gastar barulho aqui pra ele abrir os baús de lá, né? Mas vamos aqui, ó. É, os bilhetinhos aí, ó. Pega tudo por enquanto. Ó, mais zumbi? Já tão aqui, velho. Ah, deu a habilidade no pequeno de novo. Deixa ela encher ali, ó. A habilidade. Tipo, eu vim pra cá, eu nem vi como que tava a minha armadura, velho. Eita, já tá pra arrebentar. Deixa eu ver se a habilidade encheu. Já vai encher. Enche, 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 enche. Aí. Ó, pegou não? Uai! Uai! O que que é isso, velho? Tá me avacalhando. Ó. Beleza. Vamos ver o outro lado de cá, ó. Porque aqui que deve ter coisa boa. Eu não devia nem ter gastado barulho lá pra me abrir esses baús aqui, ó. Mas já foi. Ó. Pilha. Gasolina. Tinta. Nessa conta aqui, ó. Eu não tenho tanta tinta. Então, me interessa muito levar essas tintas aqui, tá? Me interessa demais. Vamos aqui, ó. Opa. Aqui é bom, hein? Achei que tava indo zumbi, mas não deu barulho, não. Ó. Esse aqui é bom. 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 Tá? Por enquanto, fica aí. Vamos quebrar esse rostinho aí, ó. O rostinho tá me chamando, hein? Ele tá sempre encaminhado. Vem cá, me quebra. Então, me abre. Ó. Filtro de... Ó. Bauxita. Ó. Já tem mais uma jaqueta aqui da militar. Se você quer, você eu quero. Por enquanto, é isso daí. Vamos quebrar o azul aqui, ó. Vamos quebrar o azul. Vamos, vamos, vamos. E vamos pegar os zumbis. Cadê o zumbizão? Vem cá. Vou cortando vocês aí, ó. Vamos aqui. Ih, rasgou minha armadura, hein? Rasgou minha armadura. Deixa eu colocar no alto aqui, ó. Só pra mim equipar esse daqui. Beleza. Beleza. Vocês não vão me detonar, não. Não vão, não. Ih, minha cura acabou. Deixa eu colocar no alto aqui de novo, ó. Já enchi minha vida. Beleza. Beleza. A espada ali já tá acabando, mas... Zumbis também. Zumbis também tá acabando. Ok. Onde que eu tava? Aqui eu abri. Você? Hum... Isso aqui é bom, ó. Você, 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 você. Eu quero. Esse aí, por enquanto, fica aí. E esse aqui no cantinho? O que que tem isso aqui no cantinho? Ó. Perda da bancada de modificação de arma. Ah. Achei que ia ser arma. Eletrônicos aqui, ó. Por enquanto, você, né? Eu tenho que liberar mais espaço aqui. Deixa eu ver esse daqui, ó. Bom que vai dar pra abrir todos, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Ah. O último tinha arma. Que maravilha. Que maravilha, galera, ó. Ó, você pode passar a glock aqui. Esse aqui. Essa espada fica. Vamos colocar o Cezinho na mão. A base aqui tá muito legal, velho. Muito legal, ó. Essa garrafinha vai ficar. E dessas duas armas, tá? Quero você. O Pouquinho que já tem 20, tá? E eu vou tentar abrir mais coisa lá do outro lado, ó. Ó, aqui. Isso aqui fica, né? Ah, ó. E vocês dois. Aqui, as tintas. Eu tinha até esquecido das tintas. Ó, peguei todas as tintas ali. Que é uma coisa que eu queria pra essa conta aqui. Isso aqui eu não quero. Esses dois aqui me interessam. Deixa eu ver o que eu posso trocar aqui, ó. Vou pôr você aqui, tá? Vou deixar essa cenoura. Me dá carvalho que a gente tá usando. Esse daqui, galera. O que eu vou tirar? Vou tirar o bilhete verde. Bilhete verde a gente consegue de boa. A gente consegue de boa. Deixa eu ver aqui. Eletrônicos. Deixa eu ver. Eletrônicos é muito bom também, hein. Quero levar esses eletrônicos, hein. Vou deixar esse negocinho ali. Então, ó. Beleza. Muitos itens que, pra essa conta, é sensacional, tá? Vou ali, ó. Só que o bigão já vai vir, né? Deixa eu ver se a gente pelo menos vê se tem baú aqui, ó. Eu não sei se... Você vai ter uma divisória aqui, de parede. Ó. Apesar que... Tô gastando... Ah, eu dei mole. Tô gastando... Machadinha. Eu esqueci que uma machadinha... É gasto na parede. Pra abrir a parede, ó. Ó, não tem divisória, não. E nem tem baú. Não tem divisória, nem baú. Nem divisória, nem baú. Mas tá de boa. Dá pra ter que trocar as machadinhas ali, não. Galera, pegamos muitos itens bons aqui. Muitos itens bons mesmo, tá? Tirando esse aqui que poderia ficar. Ó, eletrônico. Tô riscando muito nessa conta. Peças aqui. Borrachinha, parafuso. Essa fita. Tinta que eu queria. Olho pra arma aqui. Filtro de ar. Pilha. Mas aqui é o que eu coloquei na moto. Arma. Muito boa. Mesmo. Você gosta dessa machadinha aí? Você gosta dessa machadinha? Gosta nada, né? Eu vou pegar um circuito ali. Que eu sei que eles curtem. E já vou jogar lá. E vou ver o que eles vão vir de próxima missão. Então, galera. Já guardei os itens. Peguei os itens da moto. Chamei eles. Vou pegar um C4. Vou ver se na casa do Matalva vem. Ou se tem um disquete. Acho que eu tenho disquete lá. Sei que a gente vai fazer de boa. Passar o terceiro andar de boa. Torreta aqui que eu não gosto muito, mas de boa. E achar o Sargento Kowalski chato pra dedéu, né? Então, galera. São aí sequências pra próxima invasão. Estou com 9 de pontos ali. De reputação. E a base aí, ó. Tá semi-protegida. Não tá totalmente protegida, né? Mas vou ficando por aqui. Dê seu like. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kowalski é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.